Tarde demais, você não mereceu o meu amor E sozinho me deixou na solidão Tarde demais, eu me entreguei a você Sem medo de sofrer Você me deixou, você só deixou desilusão Tarde demais, pra viver esse amor Que você não deu valor Agora quer voltar, e eu digo que não Tarde demais, pra eu sofrer por você Eu aprendi a me dar valor Sei que sozinho eu estou Mas não quero sofrer mais não Tarde demais, pra você me dar valor Lembro que quando sozinho Lembro que quando você me deixou Eu fiquei na solidão Tarde demais, música em letra de João Daí Leão Cavalcante Dia 30 do 6 de 2023 Tarde demais, pra não Tarde demais, pra não